Salve, salve galera de BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, mais uma vez eu quero estar apresentando para todos vocês mais um produto da empresa Raze Mod. Dessa vez nós iremos apresentar, comentar e testar um pouquinho a linha de mousepad da empresa. A empresa mandou para a gente alguns modelos, mandou esse modelo aqui que é o tapetão, conhecido como tapetão. Dá uma olhada como é grande, vou mostrar para vocês aqui. Ele pega muito facilmente todo o seu teclado game, sobra espaço para o seu mouse. Ele é todo costurado nas laterais, então você pode ver que ela é toda revestida de uma costura extra. Embaixo ele tem uma aderência antiderrapante muito interessante, então ele se adere a qualquer tipo de superfície. Quando eu falo se aderir a qualquer tipo de superfície, é isso aqui. Colocou, beleza? Você pode vir aqui que o mousepad não sai da superfície, tá certo? Toda a sua superfície de todos os modelos, seja ele do grande, do tapetão, do grande. Essa aqui é uma outra linha da Raze também, tá certo? Essa aqui é a linha MK4A1, que eu estou olhando de cabeça para baixo. É uma linha excepcional também, muito bacana. Vem com a logo da Raze aqui embaixo, tá? Mesmo esquema, antiaderente também, tá certo? Apenas o seu tamanho é reduzido. Dá uma olhada, em vista do tapetão, ele é um pouco menor. Então se você precisa de um mouse que seja grande, mas não seja extremamente grande como o tapetão, pode pegar o grande ou até mesmo o pequeno. Eu vou estar deixando os links aqui embaixo na descrição do vídeo, para você dar uma olhadinha mais com calma, ver todos os modelos que tem disponível e escolher qual que faz o seu estilo, o seu gosto ou combina com o seu setup gamer, tá? Vale lembrar que se você utilizar o nosso cupom de desconto que está na descrição, somente válido para Raze Shop, você pode ganhar um baita de um desconto especial utilizando o nosso cupom. Antes de fazer qualquer tipo de compra, dá uma pesquisada, utilize o nosso cupom e veja as vantagens, tá bom? Bom, galera, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês e falar desses mouses, como diz aqui embaixo na caixa, tá? Proporciona movimentos rápidos e precisos, tá aqui também. Produzido com a tecnologia FiberTech, otimizado para mouse de alto DBI, quando se fala de mouse de alto DBI, muita gente acha que, tipo, aumenta a performance, não é bem aí, né? Bem por aí. Tem muito mouse que tem um DBI altíssimo e o tempo de resposta é horrível, então, na minha opinião, DBI não é qualidade. Mas fica a critério de quem utiliza qualquer tipo de mouse ou simplesmente quer fazer uma bela comparação, pode utilizar aí os mouses de linha. Tá bom, é que tem uma superfície speed resistente à água, essa superfície aqui, ó, tá? Essa superfície é resistente à água. E, claro, para você que é gamer, para você que é gamer de verdade, eu estou falando de game raiz, aquele game que come um biscoito, bebe com uma coca na frente do PC, pode utilizar. Sem nenhum problema esse mouse, eu vou provar para vocês, tá? E aqui nós temos também um modo que ele é, né? Que é um modo bem flexível para você poder utilizar no transporte. Esse daqui é um macadinho que eu vou mostrar para vocês. Assim que você comprar, seja ele ou pequeno ou grande, ele vai vir nesta embalagem e, se você comprar o tapetão, ele vai vir nesta embalagem aqui, ó, tá certo? A embalagem bonita, tá? A estampa você escolhe no site e, de preferência, né? Se pegar em promoção, vai se dar muito bem porque o produto é de primeira. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Vale um ponto legal, todo produto que você compra da Raze, ele vem com este lacre aqui em cima, tá? Esse lacre, ele prova não só que o produto é de qualidade, tá certo? Mas também que o produto que você está comprando aqui é um produto intacto da sua linha de montagem. Então, tiramos da embalagem, ele vem deste jeito aqui, ó, tá? Todos os mouse pads da Raze, eles são flexíveis. Então, você pode enrolar como quiser, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Olha só. Aqui. Aqui, quer levar embora, pode simplesmente vir enrolar da forma que você quiser. Aí, você vai me falar, Rubens, eu como no meu PC e eu posso derramar qualquer tipo de conteúdo no PC. Então, vamos lá, galera. Ó, temos Coca-Cola, temos água, temos tudo aqui. Será que esses mouse pads são bons mesmo? Vamos lá. Vou começar com o suco da vida. Olha aí, que beleza. Suco da vida. Vamos aqui. Vamos com a Coca-Cola. Olha aí, você, gordinho da vida, hein? Você que curte uma Coca. Olha aí, que beleza, ó. Aí, ó. Coca-Cola da vida. Se você pegar qualquer mouse pad da concorrência, você não pode fazer isso aqui, ó. Ó, você não pode fazer isso aqui. Não pode. Por que você não pode? Porque a superfície dele não é pra isso. Da Raise, se você tiver com o seu teclado aqui em cima, você derrubou Coca-Cola, você derrubou seu suco, sua bolacha. O que foi aqui em cima, é simples, meu amigo, ó. Pega o mouse, traz pra cá o mouse pad. Ó, ó a torneirinha, certo? Vem na torneirinha. Somente com um detergente, de preferência, pega um neutrozinho da vida, com a mão. Nada de usar que boa, nada disso, certo? Ó, com a mão. Umedece bastante pra poder sair o produto. Olha só, umedece, tá? Olha aí que beleza. Beleza? Pra poder tirar todo o excesso que você tá. Aí, meu amigo, você vem e faça isso, ó. Vamos lavar aqui em tempo real. Isso aqui é acidente que acontece pra quem utiliza o mouse pad de verdade. Então você vem aqui, ó. Ó, mãozinha por cima do mouse pad. A mão, tá galera? Não é buchinha. Falar pra vocês, ó. Não é esse lado da buchinha aqui não. Tá? Aí, gordinho. Pra você, ó. Não é esse lado da buchinha não. E nem esse outro aqui. Abandona a buchinha. É suco, amigo. Então é a mão. Ó. Vem com a mão, certo? Sempre movimento circular. E vem aqui agora. Olha só. Ó. Enxágua. Tira todo o excesso agora de sabão, de sujeira que você tem no seu mouse pad. Quando a gente fala pra vocês que os produtos da Price são produtos de qualidade, qualidade, é porque eles pensam em tudo, velho. Os caras pensam em tudo. Tanto no suporte de controle, quanto no mouse pad. Os caras são fenomenais, cara. Certo? Os caras pensam em acidente. Os caras... Vou falar pra vocês. Eu sou completamente apaixonado por toda a linha de produtos da Ryzen. Porque são produtos... Além de ser uma firma brasileira, são produtos voltados realmente pra quem utiliza o PC no seu dia a dia. Então, olha só. Vou até estender aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vou puxar aqui com o rodinho. Dá uma olhada aqui, galera. Olha aqui. Olha que beleza do nosso mouse pad. Tá? Deixa eu colocar ele aqui numa linha reta. que eu consiga escoar bem a água aqui. Tá bom? Olha aí. Então, por que que a Ryzen pensa em tudo? Tô mostrando aqui pra vocês um pouquinho disso daí. Observa que nos cantos do mouse pad ele tem esse acabamento aqui, ó. Em linha, tá? Isso aqui é pra impedir que o seu mouse pad descasque. Certo? Deixa eu puxar a aguinha aqui, ó. Pra impedir que o seu mouse pad descasque. Pra impedir a durabilidade ser reduzida, tá? Eu enxugou. Dá uma olhada. Tô passando o rodinho, tá? Rodinho da pia. Olha aí. É só você pegar aqui agora, esperar secar. Tá bom? E pode utilizar novamente. Observe que nada foi danificado, ó. A não ser a minha sujeira. Mas eu tô mostrando pra vocês o que a empresa faz pensando realmente no lado gamer. Porque o gamer de verdade é o cara que derruba comida em todo lugar. Então, pra gente poder finalizar o vídeo, eu mostrei pra vocês um pouquinho mais dos produtos da Ryze. Então, se você quiser conhecer mais produtos da linha Ryze Mod, dá uma olhadinha no site. O link da Ryze Shop tá aqui embaixo na descrição. E, ó, eu tô mostrando pra vocês que é um produto barato e de qualidade. Então, se você estiver procurando mousepad, antes de você comprar qualquer mousepad da concorrência, dê uma olhadinha na linha da Ryze e vê se há algum de lá. Se qualquer um dos produtos de lá te interessa, te agrada. Dê uma oportunidade pra Ryze. Eu acredito que você não vai se arrepender, tá bom? E se caso quiser comprar, pode utilizar o nosso cupom de desconto. O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, galera, então o vídeo é esse. Eu espero que eu possa ter mostrado pra vocês tudo que os produtos da linha Ryze, no sentido de mousepad, pode te oferecer. E, claro, muito mais dados específicos, como a espessura de 3 milímetros, a dimensão do mousepad, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar aquele seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!